Olá senhores, eu sou o Patife e sejam muito bem-vindos ao início de Call of Duty Vanguard. Começou a me adorar esse vídeo, né? É isso mesmo senhoras e senhores, agora eu posso falar com um pouquinho mais de calma. Ah, vocês não deveriam estar me escutando direito, é mano, foi meio do nada, porque sim senhoras e senhores, estamos conversando aqui Call of Duty Vanguard do Nectivision, mandou aqui de acesso antecipado pra nós aí poder jogar à vontade. Então agora a gente vai jogar o início da campanha, à noite vai ter Zombies, à tarde tem Forza Horizon, sim, também que lança amanhã a gente teve acesso antecipado. Eu falei que essa semana tava corrida pra caramba e aí já foi em par e se tudo der certo amanhã teremos de volta, tá bom? Então, a gente tá com uma conta temporária que a X-Vision me deu, tá? Não é minha conta oficial, ela tá com o meu nome da Playstation, tá? É uma conta que a gente usa só pra esses testes do Vanguard, mas é uma conta que eu não vou continuar, por isso que eu vou fazer o primeiro vídeo aqui. Eu vou esperar o jogo liberar pra mim, o jogo libera pra mim aí como libera pra todo mundo na madrugada do dia 5. E aí eu vou fazer a live da campanha dele e eu sei que uma sentada de live a gente zera ele, então os vídeos devem sair lá no canal de lives e por aqui vai ser só o início da campanha pra que vocês saibam, tá? O jogo tá lindo, então let's go viver mais uma aventurinha na Segunda Guerra. Aperta espaço, passa pra cima, né? Beleza? Clássico, né? Nossa, eu adoro campanha de COD, mano. Parece um filme, né, velho? Já fui primeiro, vambora. Aperte, não, e aperte F pra espiar. Ah, tá, abri devagarzinho. Vai, 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 vai todo mundo, vai todo mundo. That's cool. Lucas Riggs. Caralho, a Polina já tá como? Eu te dou cobertura desse vagão. Eu não quero que eles vejam a gente. Eles não vão ver nada se tiverem nós. Caralho, eu teria caído na vida real fazer esse salto. Tava retíssimo. Shhh. Putão! Putão! Está mori. Nossa, tá silenciada A porta é trancada, ah tá, é por fora aqui Fazer barulho, rapaziada Vambora Sem dó, filhão Sem frag aqui O cara é essa aqui, essa aqui é o Assault Let's go Opa, neidaram Por cima, tá Vou trocar de arma por motivo nenhum mesmo Oh, yeah Merda! Caralho, sem medo, rapazi Desculpa, amigão Cara, o pessoal devia se matar muito, muitas vezes errado nessas guerras, né mano Porque todo mundo com as roupas da mesma cor, velho Todo mundo com a roupa verde e oliva, é terrível Eita, caraca E aí, comedião Caraca É, esse é o jeito de acabar com o caminhão Uh, eu peguei o caminhão dos caras, velho Toma, neid Caraca, já começou o boom demais, velho Taran, 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 taran Pegar uma carona Cê é louco, velho Pegar uma carona Cê é louco, velho O Nova destruiu outro caminhão Ai Nossa, a situação tá crítica aqui pra mim, velho Mano, isso aqui é muito legal, sério Ele não gosta mesmo de caminhões Ai, quem? Safado Agora, ah, já sei Vambora Caraca, os caras já mandaram Aí, lascou, mano Nossa Partiu Subidinha Sequestra o trem pra Hamburgo Calma Nossa, velho Só confiei Cê é louco Também achei Puta merda Agora que a gente já levou bastante tiros Será que o oficial no comando pode dizer o que a gente tá fazendo aqui? A base de submarinos ao fim dali Chegando lá, a gente avança e assegura o objetivo Ele quer que a gente assegure o objetivo, mas não diz o que é O Kingsley tá enrolando com isso desde o início Não vamos procurar a agulha no palheiro de novo, né? E aí, parceiro, qual é a história? A gente não sabe bem Quer dizer que a aposta da SOE não sabe muito bem? Quer saber? Tô indo puxar os freios A gente só tem um nome Fênix Então a gente não tem ideia do que tá enfrentando Essa é a nossa missão Descobrir A SOE diz que os alemães estão carregando coisa grande da Alemanha Talvez documentos Os mais quentes de todos E a gente veio roubar Se isso é tão importante, por que não mandaram um exército? Mandaram Nós seis aqui Cara, a gente não é nem do mesmo exército A gente não é nem do mesmo continente Silêncio, pra trás Por que escolheram a gente pra essa missão suicida? Juntaram seis especialistas pra pegar os alemães rápido e sair numa boa Com um exército é muito barulho Muito devagar O Richard está certo Eles vão estar distraídos A gente vai pegar esses papéis sem fazer barulho Todo mundo entendeu o plano? Eu atiro nazistas Eles morrem Esse é o meu plano Eu gostei do plano dela Vamos seguir o dela Pai chuva Empirou-se na base dos U-pods Nossa, moleque Já puxamos a LMG Já Chama Eu te dou cobertura desse vagão Eu odeio, cachorro Cachorro? Ah, cachorro Uma carzinha Cadê? Não, eu quero a car Agora eu quero brincar de car Mano, me der uma car Eu vou brincar de car Eu não vim aqui na se apelado De uma porra de um trem Não, minha car Fui eu que fiz isso com os caras? Ai Nossa, moleque Gente Desculpa, cachorro Último tiro Nossa, mas não precisa enxergar não Ah, que que foi isso? Nossa, comecei morrendo na campanha Porque eu rushei errado Pô, mas quem será que me matou? Rapaz, você tá correndo aqui no meio do nosso Ah, agora lascou Peraí, velho Ah, agora tem tipo que eu morri Mano, eu corro três malucos na minha direção Morre Eu tô numa situação meio ruim Caraca Ele vem em mim, velho Que cachorro Ai, moço Você é amigo Nossa senhora Eu não tenho arma, velho Ah, olha a grade intransponível Nossa, a precisão dessa arma, mano Meu amigo Ah, pronto Ai Peraí, gente Deixa eu ver se eu acho uma arma melhor aqui Pior que não vai ter, né Vamos recarregar essa dozeira aqui mesmo Vai isso Vai na frente, rapaz Vocês vão resolver o caminho aí pra mim Porque tá feia aqui a coisa Meu, puxei a munição de cara ali, ó Ah, agora sim, mano Let's go Não, mentira Agora eu vou puxar essa arminha aqui Porque eu acho que ela é Enfim, tá bom Vambora Bora, vai, vai, vai A gente perdeu uma festa e tanto Parece que eles saíram com pressa Trenix, a gente deve estar perto Não por muito tempo Os alemães estão levando a carga pra um submarino Tá vendo eles carregando o baú? Eu aposto um Leamington que é o que a gente tá procurando Então o que a gente tá esperando? Hora de partir pra cima Agora sim Pera Não é pra fazer barulho Arthur Seja o que tiver nesses papéis É o segredo mais bem guardado do terceiro raid Eles estavam guardados aqui Nesse fim de mundo E daí? Isso não faz sentido É que nem deixar as joias da coroa na sala de estar Sem quase ninguém vigiando O exército alemão inteiro devia estar protegendo esse lugar Não é só a gente que não tem ideia do que a Fênix se trata Você tá dizendo que tem nazista escondendo coisa de nazista? Eu tô dizendo que os piores deles são os que estão guardando o segredo É Por isso que a gente trouxe as armas Pra atirar neles A gente acabou aqui Daqui a pouco os documentos vão sumir da Alemanha Vocês três pela passarela E podem fazer barulho Isso vai dar tempo pra gente Web novo comigo Pro submarino Vamos Isso aqui tá suspeito mesmo, chat Tô achando, tô achando estranho Tô achando estranho Bora O climão do jogo tá legal, né? Não tá? Tá legal, tá legal Alexa, deixa a luz verde musgo Ah, não conhece essa cor É que eu não queria verde Eu queria verde musgo Vambora, vai A gente é os furtivos, né irmão? Mas aí, aí, aí Eu não tenho O colateral Nossa, Maramira Tá tremendo muito Maramira Nossa, o tempo pra reload Caraca, mas o jogo tá muito bonito, mano Recorde, mano Se eu ficar aqui atirando Vai ficar parecendo inimigo pra sempre Eu tenho que ir avançando Nossa, tirar um dano é impossível Pelo menos não é um campo minado dessa vez Let's go, let's go, let's go Rápido A gente vai perder os documentos Não vai, caralho Relaxa, ô Os caras tão emocionadaço Vou pegar uma arma melhor aqui, rapidão Pior que eu não tô achando nenhuma, hein Aqui, garoto Agora tamo armado, porra Vambora Agora sim Cadê vocês? O que a gente quer mesmo? Entrar no submarino, né? Cheguei Ai Vai aí, moço Vamo lá, vai Eles tão bloqueando o caminho Nossa, mas no cucuruto Vai, vai, vai Vai na moralzinha Vai na moralzinha Aquele mais rápido, né, mano Mas não tô achando assim Mas tudo bem Aqui, ó Essa aqui é legal Agora temos um Não, não Essa aqui Agora temos um jogo Agora, o submarino tá no próximo abrigo A gente tá perto Ai, Nate Nossa, o pessoal tá na passarela Nossa, o pessoal tá na passarela Nossa, o pessoal tá na passarela Nossa, a claustrofobia já começa a atacar aqui, velho Ô, mano, tem um bagulho que eu tenho medo nessa vida É submarino, mano Que louco, né? Mas me dá a claustrofobiazinha Só de pensar Existe algum tipo de fobia de submarino? Tipo, submarino Caralho, os ricochetes Que foda Nossa, muito claustrofobia Vai, 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 mano Então vai Mandando granada Você tá tirando feijão, ô meu parceirinho? Ai, tá me dando muita claustrofobia A caixa tá ali Novak, você que costuma arrombar cofres, faz as honras Pode deixar, porra Fácil Arthur, o alarme parou Não pode ser coisa boa A gente tem que ir Novak, me ajuda Cuidado, granada Novak, Novak Novak Rodamos Nossa, rodamos muito E também Isso Acaba com isso logo Que gracinha Você acha que é britânico? Eu sou de Cambridge Nascido e criado Sou fúm É uma péssima ideia Frustrar a minha noite As sonatas de Beethoven são requintadas Com passagens que merecem toda a minha atenção Já você Esse negro também dá ordens Em inglês? E vocês obedecem ele? Você sabe como é que é que é De um befele contra o negro? Isso aqui fala alemão Perdão Continua Sotaque da Renânia Você deve ser de Neustadt Durante a ocupação Você viu soldados franceses Parecidos comigo Carregar armas nas suas ruas Pegar as mulheres É isso que eu ouço Quando você fala alemão Encantador Vocês já apanharam antes Tá ouvindo as bombas? Isso É mais uma surra 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 Escolha de palavras interessante Eu já te falei Acaba logo com isso Sim Isso é o que você quer Se sacrificar agora Pra ser Um líder Eu não tô aqui pra dar o que você quer Bem pelo contrário Eu vou dar pra vocês Porque vocês Merecem Muito O que você quer O que você quer O que eu estou El centered Mas ele fica O que você quer E o que você quer Ales Outta Facilo Coloco O que ela Extratfera Que O que eu tut jetwalker A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não. Não, não, não. Caraca, que cena irada. Nossa, que cena irada, mano. Você é louco. Vamos embora. Eu não estou armado. Mano, isso foi muito foda, caralho. Opa. Está muito lindo, né, mano? Você é louco, você é louco. Isso aí a gente não pode ir a embaçada, né, mano? Caralho. Caralho. Pô com a munição, tô com duas balas só, mano. Ixi, o maluco não tá armado não, tava só de lanterna. Não, não tá armado não, tá armado não, tá armado não, tá armado não. Parece que é só dois caras, né. Não, tem mais ali. É, como é que eu vou correr nesse campo aberto aqui? Deixa eu circular tudo, vambora. Tá armado não, tá armado não, tá armado não. É que eu tô indo na, na moralzinha. Deixa eu circular. Tá armado não, tá armado não, tá armado não. Tô escorrendo com um tiro só, né meu parceirinho, aí nós vai. Opa, beleza, a arminha de tenteirinha, show, uma saltezinha. Temos munição. E deixa eu pegar minha K98 de volta, beleza. Peguei uma caixinha de munição, tá show, vambora. Peguei uma caixinha de munição, tá armado não, tá armado não, tá armado não. Peguei uma caixinha de munição. Peguei uma caixinha de munição. Agora vai. Ah, o cachorro... Caraca, moleque, o machuco dá uma... O machuco... O que é que eu falei machuco? O cachorro dá uma cabeçada só e leva a nós, mano. Que absurdo. Tá, o jogo tá deliciosamente difícil. Ai... Ai... O que é isso? Que arma gostosa! Dá pra ir por cima, será? Não. Que ambientação absurda, mano. Que coisa bonita. Espero que vocês estejam vendo esse vídeo em 1440p, que é a qualidade que eu estou gravando ele. Está lindo, mano. Caraca. Ai, meu squad está ali. Agora que eu vou pegar os caras tudo de costinha. Vai. Me lasquei. O cara veio logo com uma baioneta. O cara veio logo com uma baioneta. O cara veio logo com uma baioneta. Peguei rapaz Que porra Kinsley Achei que você era um deles Sorte sua que eu não te enchi de chumbo Ah, eu tenho que falar com você rapaz O que foi? Pra agachar? Ou foi? É bom ver vocês aqui Como a gente tá O capitão já era Agora é só a gente A gente vai E espera o resto do sexto esquadrão O Henry falou pra cuidar da artilharia até amanhecer Se não der a invasão já era Então você se acha o capitão agora Vai amanhecer em uma hora Não é hora de papo É, também não tem nenhum herói nem cavalaria Pra salvar essa porra de dia O que ainda tem pra gente fazer aqui É tentar não morrer Quem, vocês dois aí brigando Pra ver quem tem o maior problema Não vai ajudar em nada As casamatas dos alemães não tão longe Eu acho que dá pra chegar a tempo Eu volto em atacar Com as companhias espalhadas A gente só vai perder tempo Você sabe o que tá em jogo Todos sabem Isso é loucura A loucura já ficou pra trás Eu tô com o Arthur Vamos terminar isso? Legal, Kinsley Parece que é você que manda As casamatas e Valhalla Dão pra lá Bravo A gente precisa se mexer Qual é o plano? Olha Aperte 4 Ai, que legal Ah, eu gostei, mano Normalmente o jogo assim Não está ali Aperta do T não é Fica Opa, segura aí, rapaze Segura aí, segura aí Vai, eu ajudo Não, mentira Eu ajudo nada Vem, vem, vem Todo mundo Como é que a gente vai conseguir Ser o capitão Eu não estava conseguindo me soldar Aí o capitão apareceu e me salvou Não se esqueça A operação toda Foi uma bagunça desde o começo Aí O sargento apareceu bem na hora certa O cara salvou a nossa pele Quase que não deu A gente deu sorte Aquelas luzes no peiasco São a bateria de defesa costeira A ponte está protegida E a margem é íngreme demais Então a gente vai pela ponte É a nossa única opção É a cabecinha da ponte Vambora Olha Olha A gente tem uma chance Vivem quietos E cheguem perto Vários alvos A gente escolhe, sargento Alguma ideia, sargento Na cerca Acaba com eles E aí Pézinho Vai, 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 vai Bora, 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 bora Vai, vai, vai Aperta os caras Ali estão suas estratégias, sóое Arquiteto O ar de Veja Os inimigos Busca Aqui Anso Ai Ah Ah Não Não Aqui Vale Ah Apé Hum U Ah E aí, só eu tô Vai, 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 vai que fica tão cego, aproveita, 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 aproveita. Moleque, que avanço que eu fiz, hein, mano. Vai, 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 todo mundo, vamos, 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 vamos. A gente conseguiu. A gente conseguiu, amigão, tu vai meter essa mesmo. Todo mundo pra aquele caminhão. Aquilo foi uma puta bagunça. Deu tudo certo. Ainda estamos aqui, não? Ainda. Oito homens contra um forte de armas nazista? Richard disse que eu era louco. Às vezes, um pouco de loucura é necessário. Eu acho que no fim ele entendeu e viu que a gente era farinha do mesmo saco. O cara estava atacando a bateria de artilharia. Olha para aquelas defesas. Cacete. Estão te esperando na mesa aqui em cima. Opa, aqui tem a arminha nova. Barzinha, show. Vambora. Ou Stenzinha. Stenzinha também está legal, hein. Stenzinha está silenciada? Talvez. O que acha, Sgt? É melhor ver você mesmo. Vamos deixar você familiarizado. Os alvos são as metralhadoras nas casamadas. E só dá para chegar lá depois de atravessar uns alemães armados até os dentes. Consegue eliminar a metralhadora de baixo? É, a chance é boa. O bunker é o nosso caminho, mas ele está cheio de MTs. Vai ser um avanço difícil. A primeira coisa é atravessar aquele campo minado. Aquele fosso anti-tanque pode ser útil. Eu tenho uma ideia. Estou ouvindo. Podemos abrir caminho pelas minas com os blitzers. E as metralhadoras vão estraçalhar a gente assim que ouvirem os motores. A gente vai em silêncio, nada de um motor. Sai no último segundo e deixa a gravidade trabalhar. Isso vai ajudar a chegar na trincheira. E aí? Adorei. E acho que você devia ir na frente. Então tá. Prepare os homens assim que vocês chegarem no fosso. Tommy, vem comigo? Ah, sim. Dirigir por um campo minado, atacar o bunker, colocar termite em umas armas super explosivas. Moleza, sargento. E você? Coloca um segundo sol lá em cima. Se os navios não virem o sinalizador, se eles não virem que a gente ganhou, eles vão disparar e pode ser que pegue na gente. Bom, eu não sei pra você, mas pra mim não serve nem um pouco de consolo saber que eu morri por causa de fogo amigo. Relaxa. Eu vou mirar pra cima. Que legal, tá legal. Tá divertido, tá intenso. Vambora. Boa sorte. Tchau, tchau. Oh! Começou. Moleque, não vai dar pra atacar. Já era. Ele... Levanta, cara. É hora de ir. Pronto para as ordens, Kingsley. Quando eu falar, atacamos. Deu falar, hein, rapaz. Calma, hein? Calmou. Três. Dois. Um. Ataca! Vai, vai, vai! É frente! Ah, mano. Porra, que bateria do caralho. Vamos lá, rapaz. Vai, todo mundo. Vai, 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 vai. Ataca! Vai, vai, vai! Pra frente! Nossa! Temos que derrubar a MT! Abaixei a cabeça! Mais uma, mais uma, mais uma! Ah! Ah! Não tem quem está no morado! Ah! Não tem quem está no morado! Não tem quem está no morado! Moleque, me fodi. Peguei logo a pior arma. Não tem quem está no morado, mano. Onde que é isso? Cuidado, gatilhos! Foda. Agilei, hein, mano. Precisa que ia dar merda. Deixa eu pegar... Ah, boa. Smoke. Smoke é importante para fazer os avanços e reabastecer a munição. Vai! Estou pronto aqui! Estou só esperando, chefe! Peguei a casavata de baixo. Eu pego a de cima. E sinalizem. Vamos, Sérgio Sargento! Pessoal, é agora! Comigo! Tome! Puxa ele! Libera essa porta! Pessoal! Vocês aí! Comigo! Ah! A semi-lagarta está acabando com a gente! Fogo de supressão agora! Segura aquela semi-lagarta! Já! Demitão da era! Estão recuando. Pressionem! Na esquerda! Outra semi-lagarta! Xem-lagarta na esquerda! Na esquerda! Agora! Cuidado com aquela semi-lagarta! Oi! Existe recarregado! Xem-lagarta na esquerda! Acilador da esquerda derrubando! A esquerda! Eles estão se reforçando, atirem! Segure ali! Concentra fogo! Use as semi-lagartas! Estou meio uma escudida! Fiquem atrás da semi-lagartas! Não deixem os emitentes se pegar! Andem com isso! Agora! Segurem firme! Se protejam! Está forte! Está forte! Vai! O que, velho? Caraca, mano! Você tem que pisar num lugar certo, na hora certa nesse jogo! Isso que é bom! Que nem na guerra, né? Na guerra, se você pisar num lugar errado... Pô, será que ele me botou aqui? Fiquem atrás da semi-lagartas! Não deixem os emitentes se pegar! Andem com isso! Agora! Segurem firme! Se protejam! Está forte! Se preparar! Segurem heirlo. Continuem atacando Vem Nossa moleque, mano, morri agora por muito pouco Vamos por cima, anda Joga uma 7-7 Ah, o cara tá virado pra direita, mas ele fez... Eu devia ter esperado, né? Porque eu dei a ordem da granada Caraca! Bora, vai Peguei, peguei a lanterna Vai, vamo, vamo, vamo Olha só esse monstro do caralho Eita Eu nunca vi uma 125 de pé É hora de explodir essa desgraça, sargento Um a menos Só falta um Essa era a última termita Sargento, preciso da so... Mal dá pra enxergar aqui dentro Vai devagar Que que foi isso? Olha perto Ah, mas... Volta pra enxergar aqui dentro Vai devagar Merda, essa foi quase... Acorde-se, alemães sabem que tamo aqui Acorde-se, alemães sabem que tamo aqui Que susto, cacete. Fumaça lançada, vai! Fumaça lançada, vai! Casamata limpa! Como é que a gente explode essa? Acabou a termita. Eu vou enfiar um bangalore. Você vai enfiar o quê? Melhor subir logo antes que exploda. Vai, 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 vai. Tapa o sinalizador, sargento. Bombardeio. Vai, sai e atira o sinalizador. Bora. Sargento, o sinalizador, o bombardeio. Droga, o sinalizador tá fudido. Só pode entrar de sacanagem. Nossa, que desespero. Cadê o web? Na casamata de baixo. Tá vindo, pro chão. Vou pegar o sinalizador do anjo. Achei cobertura. Caralho. A gente precisa fugir. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Nervo. Meu Deus. Meu Deus. Renda-ano. Meu Deus. Nervo. Mon O que é que você estava? Boa hora para um cochilo. Eu só estava esperando um doido qualquer chegar para salvar o dia. Bom, é melhor a gente sinalizar para o nosso pessoal. A gente perdeu o capitão, mas ganhou o dia. E a gente honrou todos os que a gente perdeu. Da única maneira possível. Completando a missão. Você olha para a cara dos soldados que você comanda e espera que eles possam fazer a coisa certa. A coisa impossível. O sinalizador provou que eu estava certo. E é isso o que significa ser um líder. A CIDADE NO BRASIL Olhando para todas as bandeiras nas ruas, nunca ia dizer que os nazistas iam perder a guerra. Mas os covardes fazem barulho quando estão compridos. E ficam burros quando se desesperam. O comandante Herman Freisinger matou um Novak. Nos deu uma passagem de ida direto para o Covil do Léo. A primeira redição do exército alemão, desde que as tropas aliadas invadiram as praias da Europa. O Führer ordena que o povo... Eu li esse relatório. Duas vezes. O time aliado é fascinante. Eles foram capturados. Mas foi por pouco. Eu quero que você descubra tudo sobre essa unidade. Vai ser um prazer, senhor. Você não vai falar disso pra ninguém. E vai reportar pra mim. A Hydra. Hum... Olhos unidos abertos. A prisão é o nosso campo de batalha. A prisão é o nosso campo de batalha. O que é isso? Merda, que cheiro é esse? Dióxido de cloro. Acham que disfarçam o cheiro da morte. Eu já me enfiei em buracos piores que esse. Tem alguém aí com fome? Morena, cuida dos guardas. Tá, pode deixar. Confira. Bom, eu sou o capitão da SS Richter e... Sai fora, alemão. A menos que você tenha comida. E eu tenho perguntas. E por acaso dá pra comer perguntas? Eu sou o comandante aqui. Você fala comigo. Mesmo assim, Richter era previsível. Patente alta. Sem medalha de batalha. Rato de escritório. Alvo perfeito. Cercado de três guardas armados. Todos imbecis. Todos imbecis. Esse moco faz o motor que eu conheço. Eu estou desviado já faz anos e eu nunca vi uma unidade tão peculiar antes. Kingsley. Arthur. Tenente. Matrícula 25232642. Vou contar uma história. Eu conversei com o Führer exatamente uma vez só. E ele me recomendou um livro. A passagem da grande raça. De um americano chamado Manson Grant. O Führer só falou coisas boas dele. Que se foda-se, Grant. E os outros como ele. O livro aponta que, sob extrema dificuldade, ou em situações adversas, o seu povo não se entrega tão facilmente. Naquela hora, não sabia o que ia fazer. No ponto supra-external, a parte da clavícula. Quando a gente conseguisse o que precisava daquele racista, é ali que eu ia enfiar a minha faca. O meu plano começou a tomar forma. A gente estava preso no porão da sede geral da Gestapo. Na volta, e bem em cima da gente, tinha um tesouro de inteligência nazista. O Projeto Fênix estava ali em algum lugar. E o Richter era o nosso trunfo. Ele achava que era o interrogador. E pra ele ser útil, ele tinha que continuar achando. Aquele nazista arrogante de uniforme engomado adorava ouvir o som da sua voz. O difícil não ia ser o Richter dar com a língua nos dentes sobre o Projeto Fênix. Eu queria ver por mim mesmo. O difícil ia se convencer os outros a não matar ele antes. Os aliados sabem do Projeto Fênix. A gente tem um traidor entre os oficiais. Não. Eu puxei os arquivos. Cuida deles, junto com os outros. Dispensáveis. O Tenente Kingsley falou de um Projeto Fênix. Provavelmente é lixo aliado. O negro achou que estava protegendo o grupo dele. Querendo se provar. para botar ele de líder. Os aliados deviam estar desesperados. Ele disse que foi a primeira missão. e que mataram um deles. Deve ser mentira. Eu vou descobrir. Existem outros times iguais a esse. como eles souberam de Ampo. Tempelhof está correndo algum risco. É isso que eu preciso saber. Tem mais coisa em jogo aqui que eu não posso contar agora. Mas eu estou... contando com você, Herr Hector. Eu entendo. Obrigado. Então. Não. Bom, estou vendo dez dedos. Isso já é um bom sinal. Não exagera. Eu estou bem. Escuta. Eles sabem do Wade. Mas não pegaram ele ainda. Você falou que mataram ele, não é? No trem para Alamburgo. Eu não acho que eles vão cair. Com sorte. Isso vai dar tempo dele nos livrar. Ele não vai nos ajudar. Ela está certa, Kingsley. Não dá pra contar com aquele inútil. Traga uma garota. Ela não vai contigo, cara. Ah, só sai da minha frente. Nossa! A gente vai ver a história dos quatro, né, mano? A gente vai ver a história dos quatro, né, mano? Eles vão chegar e na minha mesa. Mas dizer que eles têm a personalidade forte seria um grande... Eufemismo. Especialmente se olhar pra Petrova. Pai, você viu meu... De novo? Já é ruim só de eu ter que usar essa coisa. Agora ela pega fogo. Todos esses anos me ensinando a tirar pra nada. Presa na enfermaria. Calma, filha. Calma. Não se apresse pra lutar, filha. A glória não vale nada. Se estiver morta. Mas essa luta importa. Você importa. Você e o Misha... São tudo pra mim. Entregue especial! Falando do diabo? Ei! Juízo. Eu tenho juízo. Misha. O que você tem aí? Garrafas vazias? Eu tô treinando partizans novos. Os nossos camaradas já sabem como beber. Essas vão virar molotovs. E é uma boa ideia dar explosivos para civis? Papai, você se preocupa demais. Se estiver atualizado, passe um tempo com a sua família. Senhoras e senhores, a gente vai parando esse vídeo por aqui. Se você gostou, se você quer mais, deixa o seu like, se inscreve aí no canal. Eu acho que eu vou zanar em live, pelo menos esse é o plano. Se esse vídeo for mega bem, se estourarem o like aí eu posso fazer pra cá pro YouTube e não pra live. A live fica focada lá nas gameplayzinhas de multiplayer, Warzone com... Vai demorar um pouco Warzone ainda, mas... Multiplayer, Age... Enfim, outras coisas. Tá bom? Nem posso falar isso, não tô fazendo live. Preciso voltar a fazer live. Tá atrasado. Mas enfim, chat, então a gente vai acabando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Se você chegou até o final, manda aí nos comentários. Fala pra ti, cheguei até a cena final. E aí eu vou saber que você chegou. Tem que falar cena final, é nosso código, tá? Cena final, sei que você chegou aqui. Fechou? Mano, estamos juntos. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Activision, por ter me fornecido esse jogo antecipadamente. Essa conta, né? Então essa conta, na verdade, ela vai cair de hoje pra amanhã. Aí eu vou receber o jogo de madrugada e aí eu vou ter que passar essa parte de novo em off. E aí eu jogo o... E aí quando eu chegar aí eu volto a gravar. Fechou? Mas é isso, mano. É tudo contínuo, né? Tem trechos, mas é tudo meio que na porrada, né? Espero que tenham gostado. Se não curtiram muito, acabou por aqui. Mas eu gostei. Foi do caralho. Achei que tá bonito, tá interessante. Eu sempre gosto muito, sou suspeito pra falar. A gente sempre fica na expectativa aí do multiplayer, do Warzone, né? Mas, por enquanto, divertidaço. E eu já joguei os zombies, gostei tão, então... Aguarde. Parece que tá legal. Tá muito cedo? Talvez. Mas veremos mais coisas em breve. Então é isso, meus queridos. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Tamo junto. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. É nóis. Até lá e tchau.